E ó, uma guarda municipal, escuta essa história que parece, parece história de cinema, mas é real. Uma guarda municipal estava vestida de princesa. Isso porque além de guarda, essa mulher, ela também é atriz. Ela estava vestida de princesa, de repente ela viu um assalto. Ela viu um assalto em andamento e resolveu entrar em ação vestida de princesa para prender o criminoso. Um bandido preso por uma princesa? Ela está explicando essa história. Quer ver? Vamos ouvir o que ela diz. Presta atenção. Oi pessoal, aconteceu algo inédito na minha carreira. Eu fiz uma apresentação no seminário de educação para o trânsito, para algumas crianças. Assim que eu acabei, eu saí para a rua para poder trocar de roupa, colocar meu uniforme de guarda municipal. E acabei presenciando um assalto, onde eu efetuei a prisão e conduzi até a DP aqui, vestida de princesa. Inédito isso. Não, inédito, sensacional a história. O bandido se deu mal e de repente o bandidão falou assim, o que é que está acontecendo? Aí vem a princesa e fala, não, não, deita no chão aí rapaz, mão na cabeça, você está preso. E ela leva o rapaz para a delegacia com essa roupa de princesa. Mostra a cara do bandidão, olha lá. Parabéns para a guarda municipal, que também é atriz. E como ela explicou, ela estava se apresentando. Isso aconteceu aqui no Brasil, aqui em Santa Catarina, em Florianópolis. Temos que enaltecer o trabalho da guarda e muito bonita ela também. Parabéns. Belíssimo trabalho, abraço a todos aí de Santa Catarina.